Fala galera e no Internacional tem informação importantíssima que acaba de surgir diretamente de Medellín na Colômbia. Isto porque o Atlético Nacional acaba de anunciar Paulo Autuori como seu novo técnico, ele que exercia a função de diretor técnico aqui no Internacional. Na sequência vou trazer aqui todos os detalhes para você, muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, mais uma grande rodada do Campeonato Brasileiro vem por aí, o Inter em campo contra o Flamengo quarta-feira no Maracanã. Uma ótima oportunidade para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá certo? E este Internacional que vai aí para o jogo contra o Flamengo, não tem ainda a figura do vice de futebol e agora está sem diretor técnico. Isto porque Paulo Autuori está sim deixando o clube. É importante que a gente diga o seguinte, tá? Esta informação, ela surgiu por volta de 13h30 da tarde, quando o Twitter oficial do Atlético Nacional colocou a seguinte postagem. Bem-vindo, Paulo Autuori. Depois, tem um comunicado de imprensa aqui, do clube colombiano, que diz exatamente o seguinte. O Atlético Nacional dá as boas-vindas ao professor Paulo Autuori, treinador brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão mundial de clubes e campeão em vários países com muitas equipes. O professor Autuori, quando foi técnico nos anos de 2018 e 2019, vai ser apresentado no dia 13 de outubro para iniciar o seu segundo ciclo no clube colombiano. O Atlético Nacional agradece o trabalho e a dedicação do professor Pedro Sarmiento, que vai dirigir a equipe pela última vez contra o Once Caldas em Manizales. E deseja sorte no sucesso da sua carreira, comunicado de imprensa de Paulo Autuori. E esta notícia, meus amigos, eu posso assegurar para vocês que pega o Inter de surpresa. Hoje pela manhã, eu estive no CT Parque Gigante e Paulo Autuori acompanhou normalmente o treinamento. E estava sempre em um lugar reservado, uma espécie de... não digo uma cabine, mas é um lugar que ele observa sempre do alto as atividades que acontecem nos dois gramados do CT Parque Gigante. E chama atenção também que há poucos dias, Paulo Autuori, ele estava conversando informalmente com os repórteres lá no CT Parque Gigante e dando muitos detalhes aí da temporada de 2023 do Internacional, sobre pré-temporada, renovação aí com os jogadores, contratações pontuais que seriam feitas e... Até esse momento, quando eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, eu estou tentando contato com dirigentes do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos, o diretor executivo William Thomas, o próprio Paulo Autuori, e todos estão incomunicáveis neste momento. Porque, repito, é uma notícia que pega a todos de surpresa no CT Colorado. E eu até também estou tentando contato com setoristas do Atlético Nacional, que cobrem o Nacional diariamente. O Atlético Nacional é um clube de massa da Colômbia, e agora surpreende a todos trazendo aí o Paulo Autuori, que foi anunciado em abril pelo Internacional. Esta sua passagem durou cerca de seis meses, e era uma aposta do presidente Alessandro Barcelos para profissionalizar, melhor dizendo, as áreas aí importantes do clube, áreas relacionadas à comissão técnica, jogadores, área de saúde, performance, análise de desempenho, além de ser um elo aí com as categorias de base do clube, Autuori especialmente com o Gustavo Grossi. E a partir da chegada do Paulo Autuori, veio aí o William Thomas como o diretor executivo do clube. E importante dizer, tá? Eu sigo aqui tentando apurar mais informações, e não vazou absolutamente nada. Ela é uma notícia que pega a todos de surpresa, uma bomba. O Atlético Nacional anuncia Paulo Autuori como novo técnico, ele que exercia o cargo de diretor técnico do Inter. Qualquer novidade, estou de plantão aqui, eu volto com mais novidades, tá legal? Esse conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?